Música Nós vamos defender um projeto de oposição ao Pitaí. Nós temos, e eu acho que teremos uma eleição muito polarizada aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque na verdade são dois polos políticos que vão se apresentar. Tem uma turma aqui no Rio Grande do Sul que vai apoiar o Temer, essa turma do Sartori e do Leite. Eu represento um outro rumo para o Rio Grande do Sul. Eu represento um rumo de um Rio Grande com desenvolvimento econômico, com emprego, com uma escola pública de qualidade, com uma população sem medo. E a minha proposta é essa, é recuperar crescimento econômico, recuperar trabalho nas nossas regiões, pagar salário em dia de professores, policiais. É inaceitável 32 meses sem pagar salário. Isso significa destruição da escola pública, da segurança pública. Nós vamos iniciar a recuperação dos serviços públicos, que o povo gaúcho tem direito, iniciando com a recuperação salarial. Então, é um outro estado que eu quero. Quando eu fui eleito lá em 98, com o Olívio Dutra, o Olívio Dutra foi eleito governador do Rio Grande em 98, o MDB, que sempre é bom lembrar que o líder na Assembleia do Brito era o Sartori também. Portanto, não é uma história nova essa. Eles diziam que se o Olívio Dutra e o Miguel Rosseto não vendessem o Banrisul e a Corsã, não pagariam o salário dos servidores em abril de 99. Isso foi lá em 98. Pois, muito bem, nós não vendemos o Banrisul, eu não quero que o Banrisul seja vendido. Nós não vendemos a Corsã. E, Juremir, nós nunca atrasamos um mês o salário de uma professora, de um brigadiano, de um servidor público, nem 13º. Porque é evidente que é difícil governar. Governar significa fazer escolha e estabelecer prioridades. Foi o que nós estabelecemos. Aliás, fizemos isso quando eu fui vice-governador, o Olívio Dutra é governador.